E aí pessoal tudo bem com vocês? E aí pessoal acabou de cair uma chuvinha maravilhosa aqui ó Como é que os peixinhos estão ó Olha só que maravilha pessoal É peixe demais né gente Olha os lambariz Pessoal tem surpresa aqui no tanque dos lambariz Pessoal vocês acreditam que meus lambariz desovaram e desovaram demais Vocês vão ver aqui o milagre da multiplicação dos peixes Olha só gente a quantidade de ovos olha Olha que coisa mais linda gente E tem uma levinha de lambariz já Olha só gente a quantidade de ovos eu ando ali ó Olha só pessoal Que maravilha olha Mas é muito mesmo gente Tem a levinha de lambariz e ovos Nas raízes dos ovos pés Nas folhas Olha lá pessoal Que maravilha olha Nas raízes das plantas Mas é muitos ovos mesmo Na água olha Gente do céu Mas é lambariz demais É pessoal A produção de lambariz esse ano vai ser enorme Mas vai ser muita mesmo Olha que bênção gente Tá vendo lá os alegrinhos de lambariz já Num tamanho até razoável E muitos ovos Por isso pessoal Que é bom a gente deixar alguns aguapés Na época de reprodução dos lambariz Olha Ficou um sistema excelente Pra tá criando lambaria E o pessoal aí Eu tô com esse tanque vazio aqui ó Eu devo estar comprando peixe Só em agosto desse ano que vem agora Conquanto aqui Janeiro, fevereiro O clima é mais quente Mas De março em diante Já esfria Em agosto que vai voltar a esquentar de novo Aí em agosto eu vou estar Comprando mais alegrinhos de peixe Eu acho que eu vou estar comprando alguns pintados Pra eu experimentar aqui ó E aquele tanque ali ó Se a desova dos lambariz For boa mesmo Se salvar bastante Eu acho que eu vou colocar os lambariz Nesse tanque aqui ó Até agosto Porque aí eles já servem também De alimento que fosse pintado E aí o que vocês acham da ideia? Deve ficar legal né Olha que coisa linda gente Pessoal se vocês gostaram da ideia aí Deixa nos comentários aí Não esquece de deixar o like não Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo